Tá no ar mais um Caixa de Música pra você que nos acompanha ao longo de toda essa semana, segunda, terça, quarta, quinta, já tá esperando o programa de sábado com Caixa Clássicos. Que bom que você tá com a gente, um abraço pra todos que estão espalhados aí por esse Brasilzão e tem gente de fora do país que eu sei que acompanha a gente, seja lá pelo NT Play, pela internet e você de casa que tá assistindo a gente pela TV ou por onde quer que seja, receba o abraço nosso do Caixa de Música, mas principalmente o abraço de Deus através das canções que vão aparecer por aqui já já, que eu vou falar sobre o meu convidado logo, logo, mas eu quero falar com você, aquela nossa velha e boa interação, né, que tem que acontecer, que fica mais legal quando acontece, lá nas nossas redes sociais, tá passando aqui embaixo, facebook.com.br caixa de música ou no nosso Instagram, o arroba caixa de música, já tem a foto do meu convidado, manda um alôzinho pra lá, quero ver se você vai interagir comigo, me fala de onde você tá assistindo o programa que eu quero mandar o meu alô até o final do programa, tá bom? E o meu convidado de hoje, olha só, tem sotaque baiano, essa é a terceira vez que ele tá aqui com a gente e veio com novidades e com lindas canções que falam do amor de Jesus, diretamente lá de Salvador, Bahia, para os estúdios da Novo Tempo, com vocês, Léo Oliveira, aqui no Caixa de Música. Deus está escrevendo a sua história, às vezes parece ser tão dura, Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar um hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar, vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória E o que será que Ele está escrevendo agora? Será o dia de você cantar um hino de vitória Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você E vai trocar o choro por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver, quando o tempo chegar, Deus vai honrar você Por um hino de vitória Vai sobrar motivos pra você dar glória, glória Preocupa não, toda a tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria que te espera Persevera e não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Léo Oliveira, aqui no Caixa de Música Está vendo só como o programa vai ser Eu gosto desses inícios, logo de cara o nosso convidado canta Pra você falar e sentir no coração, não vou perder o Caixa de Música hoje, obviamente Então continua por aí, viu? Está só começando, muitas bênçãos vão acontecer nesse programa E nosso desejo é que essas bênçãos cheguem até você aí Léo, seja bem-vindo mais uma vez, né cara? Mais uma vez, né amigo? Que legal, que bom ter você aqui Hoje acompanhado Eu não lembro se na última vez você também estava acompanhado com o Marquinhos Marquinhos, você já acompanhou o Léo? Não, não, é a primeira vez Primeira vez Cara, eu me senti honrado por Deus quando o Marquinhos tocou É o que eu diga, cara Um prazerza estar aqui com vocês Vocês que estão aí assistindo também Pensam demais, viu? Muito obrigado aí pela oportunidade Sempre bom ter você aqui, sua energia Teu violão, você aqui com a gente Obrigado, viu Marquinhos? Deus, eu continuo te abençoando muito E igualmente a você, viu Léo? Que Deus continue abençoando Sua voz potente Que vozeirão que você tem Eu lembro que eu Acho que foi na minha primeira semana como apresentador do Caixa de Música Ou nos meus primeiros dias Não lembro se foi especificamente a primeira semana Mas eu lembro que você me marcou Porque você esteve comigo logo de cara quando eu virei apresentador Então, eu lembro disso Que eu até me emocionei no seu Caixa de Música A propósito, você pode rever esse programa Lá no nosso canal do YouTube Youtube.com Barra Caixa de Música Não só esse Como esse aqui logo logo também vai estar disponível Como outros vários Que você pode assistir a hora que você quiser Mas Léo, a última vez que você veio Foi lá no ano que começou a pandemia 2020 Foi, eu estive aqui em 2019 A primeira vez que foi em 2019 A segunda foi em 2020 2021 Não, 2020 E aí estou voltando agora Foi no finalzinho de 2020 Isso A gente buscou os nossos arquivos E você veio também com o seu quarteto A gente fez por vídeo Foi no Quarteto Federal O Caixa de Música de Quarentena Acho que foi ano passado Aí sim foi ano passado Foi, foi Mas enfim Você veio aqui a última vez em 2020 O que aconteceu na sua vida em 2021 Agora no início desse ano Como que está a vida do Léo Musicalmente falando De lá pra cá Cara, sua pergunta me tocou muito Porque Foram tantas coisas que aconteceram Deu um momento flashback assim Você perguntou assim Cara, 2020 pra 2022 É É irreal dizer que nenhum de nós Passamos por dificuldade Todos nós passamos por uma baita dificuldade Emocional Gente Tantas dificuldades que nós passamos Nesses últimos tempos Pra cá Nesses últimos meses E cara Eu estou aqui pensando Foram muitas mudanças Foram muitas coisas que aconteceram Deus me ensinou grandes coisas Deus me fez enxergar grandes coisas E Que bom estar aqui Que bom estar aqui Poder estar aqui vivos Eu acho que esse é um motivo Que a gente precisa agradecer a Deus todo dia Que quantos 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 não tiveram essa oportunidade hoje E Deus nos concedeu essa benção De poder respirar E me deu a benção De estar aqui de novo No Caixa de Música Que é um programa que eu sempre fui fã Sempre Sempre Desde pequenininho Quando eu assistia Os convidados que vinham aqui Eu falava Poxa Deus Será que um dia eu vou lá E Deus realizou Três vezes Já três vezes que Deus realizou Meu Deus Pode continuar Deus realizando aí É vontade Mas muita coisa mudou Ministerialmente falando É claro que todo ano É um ano de aprendizagem pra gente A gente muda todo ano E Eu tenho um ano Preparando um projeto E cara Cara Adoro essa fala Vem coisa boa por aí Pô, tem coisa boa chegando, amigo E tá incrível Eu não vou dar nenhum spoiler hoje Nada Não vou falar nada Nada, nada, nada Mas o que Deus irá fazer Através dessas canções Que estão chegando por aí Vai ser sobrenatural Eu tenho certeza disso Porque É A Vanessa até falou No Caixa de Música Ela participou? A Vanessa Salles? Vanessa A gente fez o Caixa de Música De Verão Abraço, Vanessa Abraço meus amigos da Fadba Abraço também Não falei no início Meus amigos da Bahia também Tem representante de vocês aqui Beijo pra vocês Galera super talentosa E Eu lembro que eu tava Ano passado Na Naquela fase Nós Somos cantores Nós passamos Buscando repertório Buscando Coisas novas Coisas que nos inspirem Inspirar as pessoas Através daquilo que a gente canta Trabalho difícil esse E foi muito difícil Muito difícil Porque Se não me tocar Eu não consigo cantar Então Todas as músicas que você vai ouvir Eu cantar aqui É porque ela em algum momento Falou Deus falou comigo Através dessas canções Mesmo momentos tristes Ou em momentos felizes Deus falou comigo E eu cantaria algumas músicas Que Deus falou comigo E aí na escolha do repertório Cara Pra esse projeto Foi Foi doloroso Porque eu recebi muitas composições E é um processo Meio que chato Você ouvir Reouvir Mas as que Deus separou Toca no coração Logo de cara Como é que funciona com você Quando chega uma música Quando eu fui gravar Só as bases Desculpa Você compõe Componho assim Mas não me considero Um compositor Então vamos assumir Que você seja Aquele cantor-intérprete Certo? Como que funciona No caso Chegou a música O que tem que dar Você fala que sente Como que funciona Essa coisa É essa Quando eu ouço O compositor cantar Eu imagino Como que vai ficar Na minha voz Como que seria Essa música Totalmente desconstruída Da forma como ele me mandou Eu fico imaginando Várias coisas Aí vem O toque de Deus Porque eu imagino Porque senão Eu vou dar spoiler aqui Teve uma que eu recebi Que eu recebi Ela bem quadradazinha Mas eu enxerguei Um negócio tão diferente Cara Que eu Cara Eu fui gravar As bases Dessa música Que eu estou falando agora E quando eu saí Do estúdio Que eu gravei só base Não foi Nenhuma gravação Foi só Só pra pessoa de casa Entender base São os instrumentos Fui só gravar A voz guia Desculpa Foi a voz guia E quando eu cheguei aqui Eu ouvi a voz guia Já a música Na minha voz Eu fiquei Caramba Meu Deus Que legal Então Eu vou deixar vocês Com essa Quando sair Vocês vão entender O que eu estou dizendo Então só pra saber Então Já que você não vai falar Nada sobre esse projeto Mas até o final do programa Eu vou ficar tentando Tirar a coisa novidade Isso aí Mas muitas coisas aconteceram Muitas coisas A gente vai falar Sobre essas coisas Mas só pra deixar claro Esse repertório Que você escolheu Apresentar hoje No Caixa de Música Tem alguma ligação Com esse projeto? São músicas Simplesmente que você gosta Já canta Essas músicas Que eu escolhi cantar Hoje aqui Foram músicas Que me ajudaram Muito durante esse ano Legal Foram músicas Foram músicas Falar comigo Acho que o legal Acho que o legal Da música É que ela cria conexões E permite também A gente viver experiências Então Vou te dar uma oportunidade De você criar Uma experiência aqui no Caixa E vínculos também Como todo mundo Que está assistindo o Caixa Com a canção Teu Amor Quero ver ela Podes me amar Sem eu merecer Podes me aceitar Mesmo sem estar Do jeito que devo E mesmo sem merecer Teu Amor Me traz paz Olha para mim Mas não vê Os meus erros Quando olho pra mim E enxergo o meu eu Como podes me aceitar E me amas assim Sabendo que errei Sei que posso Te encontrar Pelo amor Me constrange O teu amor Que me tange E me ensina Qual caminho Devo andar Teu amor Que me acalma O teu amor Toca a alma E me ensina Em quem devo Confiar Quando olho pra mim Quando olho pra mim E enxergo o meu eu Como podes me aceitar E me amas assim E me amas assim Sabendo que errei Sei que posso Posso te encontrar Teu amor Teu amor Me constrange O teu amor Que me tange E me ensina Qual caminho Devo andar Teu amor Teu amor Que me acalma O teu amor Toca a alma E me ensina Em quem devo Confiar Uhul 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 Esse é o amor de Cristo Jesus que está disponível hoje aqui mesmo pra você que está me acompanhando está me assistindo e vai ouvir falar mais desse amor até o final desse programa se você não entendeu continua por aí porque o Léo que gosta de música vai trazer lindas canções pra vocês e olha quero aproveitar esse momento pra você lembrar você pra interagir comigo nas redes sociais estou até abrindo aqui pra ver a movimentação que eu fiquei encantado aqui com a voz do Léo e acabei não vendo nada um abraço pra todo mundo que está interagindo com a gente lá no facebook.com barra caixa de música no instagram também o arroba caixa de música estou abrindo aqui agora antes de chamar o intervalo quero mandar um abraço aqui olha para a Margarida e comentou assim poxa que pena que a semana está acabando mas estou conhecendo mais um talento o talento desse irmão que Deus abençoe sempre você e olha quem mandou aqui um abraço cadê? eu vi que ela tinha mandado aqui olha quem mandou representando Bahia Vani Salles falou representando a Bahia que Deus te use mais uma vez meu amigo Léo Oliveira um abraço Wesley valeu Vani Deus abençoe você e você do outro lado da tela também que está interagindo com a gente assistindo quer dizer convido você para interagir comigo nas redes sociais aproveita o intervalo que eu quero mandar mais um alôzinho para você até o final do programa eu já volto maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz ele é o Deus que vence as batalhas o Deus que tudo faz a terra inteira exalta a grandeza desse Deus pois ele é sempre fiel e te dá vitória maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz ele é o Deus que vence as batalhas o Deus que tudo faz a terra inteira exalta a grandeza desse Deus pois ele é sempre fiel e te dá vitória e os anjos te louvam cantando aleluia cantando aleluia santo é o senhor os anjos te louvam a igreja te adora cantando aleluia santo é o senhor maravilhoso conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz ele é o Deus que vence as batalhas o Deus que tudo faz a terra inteira exalta a grandeza desse Deus pois ele é sempre fiel e te dá vitória e os anjos te louvam e a igreja te adora cantando aleluia santo é o senhor e os anjos te louvam a igreja te adora cantando aleluia santo é o senhor uau esse é o caixa de música que bom que você tá comigo aqui hoje Léo Deus abençoe muito a sua vida amém amém essa música é boa demais hein Léo eu tô curioso eu falei que essa música motiva né essa música é cara quando você fica a dica pra quem tá em casa quando acordar triste ou alguém te desanimar alguma coisa te desanimar coloca essa música lá do Eli Soares e se alegra no senhor porque ele tem dado vitória e tem nos deixado felizes amém 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 Léo eu sei que você falou que não vai contar muita coisa sobre o projeto que está por vir mas eu quero tentar pegar o máximo de informação que puder obviamente porque assim vai ser o seu primeiro projeto não vai ser o terceiro projeto o seu terceiro projeto o seu terceiro projeto verdade os seus dois já estão disponíveis como que a galera ouve nas plataformas digitais a gente tinha comentado isso no programa anterior e esse é o desafio dois projetos já feitos e um terceiro o que comentar o que fazer o que cantar pra talvez diferenciar o que já foi feito e agora assim ó esse é o Léo dessa essa é a mensagem que o Léo quer passar nesse projeto era essa a minha principal inquietação porque hoje nós graças a Deus nós temos uma variedade muito grande de cantores de pessoas que que Deus usa para falar as outras pessoas eu fiquei pensando eu falei senhor provavelmente eu vou falar de uma coisa que outras pessoas já falaram mas eu não posso falar da mesma forma eu tenho que falar da mesma coisa porém com uma lente diferente de um outro lado sempre pensei nisso porque o assunto pode ser o mesmo mas o ângulo pode ser outro e foi partindo desse pressuposto vou usar essa palavra partindo desse pressuposto que a gente começou a fazer esse projeto contar algumas coisas que talvez você saiba talvez você tenha se esquecido e talvez você precisa ser lembrado eu acho que é exatamente sobre isso a gente precisa ser lembrado de coisas a gente nem sabe o que a gente comeu hoje na hora do almoço que dirá de algumas mensagens importantes que a gente tem que colocar no nosso coração e na nossa mente para sempre vem aí uma música nova vem aí um cantor novo vem alguém trazendo um projeto de um tema que quando você bate o olho fala de Jesus ponto final tudo aqui na Rede Novo Tempo fala de Jesus mas de um jeito diferente com um programa de música música para falar de Deus talvez um programa de culinária fala de Deus o programa do estudo da Bíblia fala de Deus então nunca é em vão os esforços e falar da mesma coisa porque tem gente e formas diferentes para serem faladas e entendidas essa é a sua missão cara e graças a Deus que eu pude também conhecer pessoas que estavam usadas por Deus foi uma coisa incrível usadas por Deus com o mesmo foco com o mesmo objetivo meu produtor artístico por exemplo o Emerson Damasceno ele é um cara totalmente desse dessa com essa visão de fazer uma coisa muito boa muito diferente claro que dentro dentro do que a gente também gosta claro e tá ficando incrível é quando é pra chegar esse momento de montar repertório você disse que não é fácil esse trabalho e não é fácil mesmo porque vai ser o que vai levar o projeto à frente as pessoas vão conhecer o projeto através das canções nos dois últimos projetos que você fez os que a galera encontra nas plataformas digitais como fica na sua cabeça essa música eu canto agora essa música fica pra depois ter que dividir com outra e aí não quero gravar tudo faço um álbum de 200 músicas como que funciona essa seleção porque tem um limite né tem tem um limite eu recebi por exemplo a música A Teu Querer que a Vanessa Celes agora lançou pô aquela música me tocou muito mas eu só consegui imaginar a Vanessa cantando aquela música e a música casou com Vanessa de uma forma incrível apesar de ter gostado da música mas ela foi o casamento perfeito com Vanessa eu recebi música também que eu pensei dessa forma e fazer uma seleção de repertório é muito difícil muito difícil porque acontece muito também de você encontrar uma música que você cara se identificou pra caramba mas na verdade provavelmente ela não vai identificar outra pessoa porque a música faz isso a tua música me alcança mas pode não alcançar ele pode entende então assim a gente também tem esse esse cuidado e a gente também tem essa ciência na verdade que a música que eu escolhi me tocou mas possa ser que também não toque alguém e é isso mesmo e é isso mesmo mas vai ter a sua música e vai tocar aquela pessoa aqui por isso passam vários cantores aqui Deus é um cara Deus é incrível demais porque ele usa você como instrumento de salvação pra inúmeras pessoas inúmeras pessoas me usa como instrumento de salvação pra outras e vai continuar levantando outras usando outras usando esse pessoal que tá aqui da equipe pode não ser cantando mas de outra forma entende e ele vai continuar usando as pessoas para salvar outras pessoas pra glória do nome dele e é legal você falar isso porque as vezes vem pensamentos a gente sabe muito bem de onde vem esses pensamentos que falam já tem muita gente não precisa de mim já parou pra surgir esse pensamento na sua mente de te auto sabotar ah não vou fazer que eu tenho tanta gente boa lá fazendo pra quê? porque eu eu conheço muita gente boa que tem esse pensamento gente que poderia Deus poderia estar usando grandemente mas que não se sentem incapazes olham pra si mesmo e Ellen White até tem uma citação de Ellen White que eu gosto muito que ela fala assim olhe para mim e não vejo como me salvar mas olhe pra Jesus e não vejo como me perder o dia que você continuar olhando pra você o dia que você continuar olhando pra si mesmo você nunca vai a lugar nenhum mas o dia que você firmar os seus olhos em Deus Deus vai te levar a lugares que você nem imaginou não por causa de você porque nem eu nem você não merecemos nada mas é a presença dele que mais interessa na nossa vida e que faz essas coisas uau momento dose de ânimo pra você que está querendo fazer algo para a glória de Deus é claro você não vai pedir qualquer coisa senhor eu quero uma coisa que vai destruir acabar estragando destruindo pessoas senhor me ajuda não calma aí também tem que estar alinhado com os pensamentos de Deus mas você de repente tem coisas assim que estão até alinhadas com os pensamentos de Deus mas você mesmo se sabota você mesmo não acredita que assim será coloca nas mãos de Deus o verso conhecido de todos nós entrega teu caminho ao senhor confia nele isso aí que deixa pulguinha atrás da orelha ele vai cuidar pra você e vai te levar a lugares altos exatamente e possa a gente pode estar falando pra algumas pessoas que estão com sonhos enterrados verdade Deus está nos usando nesta noite pra dizer pra você pra você desenterrar esses sonhos e correr atrás dos seus sonhos porque Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos daquilo que nós pedimos amém ô Léo você falou esse negócio de desinterrações eu pensei porque pode acontecer com gente mas também tem outras pessoas que já são assim cadê spoiler não mas eu não falo mais nada se eu falar alguma coisa agora fiquei agora fiquei assim com você eu não captei mas enfim depois a gente vai conversar depois todo mundo vai entender depois todo mundo vai entender mas tem gente como você mesmo disse que guarda muito mas tantas pessoas que vão assim ó vai com a cara e com a coragem vai lá pra você sempre foi fácil essa coisa de música teve um momento de será que não vou será que vou como que foi esse relacionamento desde pequeno pra você assumir o cantor que tem dentro de você e tá aqui hoje cara é nem sabe não tipo assim eu eu já a gente você canta também você já ouviu muitos elogios teve um momento da minha vida que eu falei pra Deus me bloquear todo mundo que chegava pra mim falava assim ah tu canta muito não sei o que eu ouço eu recebo com muito carinho mas eu tenho muito medo do ego porque o ego acaba com a pessoa possa ser que o acúmulo de elogios lhe envaideça tanto e você não consiga mais enxergar a sua dependência de Deus eu sei que canto bem tem gosto pra tudo tem gente igual da minha voz é isso é isso mas isso não pode ser maior do que aquele que está dentro de mim quando eu comecei a entender isso eu comecei a cantar independente do lugar da razão ou circunstâncias eu já cantei no dia do meu aniversário eu tava em viagem cantando minha família em casa e eu tava viajando cantando e lá cumprindo o id do senhor eu fiquei falando poxa senhor eu poderia estar com minha família e tal mas depois que passou ah passou e no outro dia a gente teve como como fazer alguma coisa e quando você entende a responsabilidade disso você começa a ter esse filtro entende eu passei a ver dessa forma é de entender que eu canto por uma razão muito forte quando eu passei a orar o senhor dessa forma muito bom muito bom tá aí ó recado dado pra você ore a Deus busca ele ele vai te trazer respostas canta pra gente aleluia vamos lá pai eu quero te amar tocar o teu coração e me derramar aos teus pés mais perto eu quero estar senhor e te adorar com tudo que sou e te render glória aleluia 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 em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus, e não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, e a ti eu canto glória e aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, tu és exaltado, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amém. Vamos gerir graça a esse Deus maravilhoso, que sim, faz maravilhas nas nossas vidas, mesmo quando o mundo tenta tirar esse foco da nossa visão, né? Porque tanta coisa ruim acontecendo, às vezes tem até a chance de a gente pensar, Será que Deus está agindo no nosso coração? Então, foi o seguinte, porque o melhor jeito para a gente conhecer esse Deus e reconhecer as maravilhas dele é estudando da palavra de Deus. Você ouve lindas canções aqui, as canções te ajudam a conhecer um pouquinho mais desse Deus, mas nada do que buscar na fonte, na palavra de Deus. Então, bora juntar o estudo da palavra com o que você gosta, com o que eu gosto, música, por isso está assistindo o programa. Nesse guia de estudo, que é o presente que eu quero te oferecer agora, Revista Acordes, é o nosso guia de ensino por trás dos cânticos. Muita música boa você encontra no nosso programa, mas também encontra nesse guia. São 16 capítulos, cada capítulo um tema diferente e em cada tema, para começar esse tema, começar a abordar esse assunto, tem uma canção, uma canção que está na Bíblia. Como que faz para você ter essa revista de graça na sua casa? É realmente o meu presente para você. Liga para cá, 012-21-27-31-21, ou se preferir, se manda lá uma mensagem para o nosso WhatsApp. Quero Revista Acordes, que é o número 12-9-8244-4449, está passando tudo aqui, anota aí, ou já manda logo no WhatsApp um alô, falando que quer Revista Acordes, em horário útil, em horário de serviço, nossos atendentes vão entrar em contato com você, em horário comercial, nossos atendentes vão entrar em contato com você e essa revista vai chegar de graça na sua casa, como eu sempre digo por aqui. Muita música boa para abençoar a tua vida, peça hoje mesmo a Revista Acordes. Preciso Chamar o Intervalo, não sai daí, tem mais um bloco lindíssimo com lindas canções. Já volto. Música Música Quando não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol, e torna o dia tão escuro quanto a noite. Música Então lembro que não podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos, Música Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Música Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Quando não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol, e torna o dia tão escuro quanto a noite. Música Então lembro que não podes me esquecer, se o meu nome está gravado em tuas mãos. Música Mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Música Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, E saberão que ainda és o mesmo Deus, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Música Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Amém. Música 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 Talvez você não tenha muito essa ciência, mas um dia o céu vai revelar. Aí ela começou a chorar, ela ficou emocionada. Eu precisava dessa resposta de Deus. E isso que aconteceu ali, acontece comigo muitas vezes. Deus usa pessoas para dizer assim, o que eu precisava da resposta de Deus. Porque eu, quando era menor, eu era muito doido. Eu falava assim, se o senhor está aqui, apareça. E aí? Ele não aparecia. Poxa Deus, apareça aqui. E tipo assim, eu sei que Deus não precisa aparecer aqui para falar comigo. Ele pode usar o meio que Ele quiser para falar comigo. E se a gente duvidar, a gente acaba duvidando daquilo que a gente já falou dele, né? Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ou seja, Ele pode tudo, né? Exatamente. E Deus é muito bom, né, cara? Porque a gente, olhando para si mesmo, a gente não merece nada. E Deus olha para a gente e fala assim, eu vou te usar como instrumento de salvação para outras pessoas. E vou te levar a lugares diferentes, para grandes públicos, para pequenos públicos, para pessoas diferentes, para você falar sobre o meu amor. E não é sobre nós, mas é sobre a presença de Deus que transforma qualquer ambiente. Por exemplo, esse ambiente é um ambiente imperfeito, mas a presença de Deus neste lugar transforma esse ambiente imperfeito para a glória do nome dEle. Porque todo o trabalho que não só esse programa, mas toda essa TV realiza é para a glória do nome do Senhor. Amém, Léo. Que Deus abençoe a sua vida. Você está fazendo parte desse momento da nossa história, então essas bênçãos também vão cair sobre a tua vida. E eu vou pedir mais uma canção, pode ser? Pode ser, sim. Canta para a gente. Ah, eu gosto dessa música, hein? O maior vilão sou eu. Canta para a gente. Canta para a gente. Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é um mocinho E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são Os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar para a cruz É como olhar para o espelho Reflete agora Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é um mocinho E na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são Os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo De um homem sem amor Olhar para a cruz É como olhar para o espelho Reflete agora Reflete agora Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real Na vida real Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real Amém! Linda canção aqui no Caixa de Música Eu quero mandar um abraço já para vocês que estão interagindo com a gente Quero mandar um alô aqui para a Helena Luzo Que comentou assim Oi Wesley Que pena que ontem não deu tempo de você mandar um beijão para minha mãe Alice Somos aqui de São Vicente, São Paulo Pronto Atrasei talvez ontem Mas cheguei ainda a tempo Talvez hoje Aceito o abraço? Beijo para vocês aí Helena e a dona Alice Que estão acompanhando aí Que estão acompanhando o Caixa de Música Tem também um abraço aqui da galera da Bahia Bahia apareceu aqui A Raiane comentou Acompanhando de Feira de Santana, Bahia Meu produtor, meu diretor vai ficar feliz Que é de Feira de Santana também Um abraço para toda a galera que está acompanhando a gente Daqui a pouco eu volto a ler mais os comentários Posso mandar um beijo também? Pode aproveitar Aproveitar esse momento, claro Quero mandar um beijo para Salvador Para minha igreja Igreja de Jardim Lobato Para Boa Vista Para minha amiga Anaciane E para uma pessoa especial Wesley Essa pessoa Eu preciso dizer que essa pessoa Assistiu a primeira vez que eu estive aqui Que legal Assistiu a segunda vez E está assistindo a terceira vez Que eu estou aqui E essa pessoa não tem nem muita idade Eu acho que ela deve ter uns seis anos Mas ela me ameaçou Ela disse que se eu não mandar um beijo para ela Que eu nem volte para Salvador Bonitinha Bia Beatriz Um beijo para você Que Deus abençoe sua vida E que você cresça na presença de Deus E ó Eu estou cumprindo o combinado Estou aqui mandando um beijo Manda um beijo para ela também Wesley O nome dela é Bia Beatriz Eu vou mandar Bia Seguinte ó O Léo falou que você assiste o programa Das vezes que ele foi E as outras vezes que ele não está aqui Você continua assistindo Então ó Um beijo para você Continua assistindo Não espero o Léo aparecer só aqui Não pode assistir todas as vezes aí Sete e meia da noite E você também de casa Que eu sei que tem muita gente Que chega agora no nosso programa Fica assim Esse programa é semanal É uma vez por mês De segunda a quinta gente Sete e meia da noite É o nosso encontro marcado E no sábado É meio dia Caixa de Música Clássicos Quero constar meus abraços Desculpa Agora eu posso voltar para Salvador né Agora estou tranquilo Posso voltar Ela vai receber um abraço Com carinho dela lá Eu quero mandar um abraço também ó Para Deixa eu reconhecer o nome aqui Porque no Instagram Elk A minha mãe também Minha mãe está assistindo Beijo para mim Eu ia esquecer da minha mãe 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 Te amo mãe Beijo para você Ela reuniu Está lá A Gil Está todo mundo reunido lá assistindo Um beijo gente Deus abençoe mãe Tamo junto Um abraço para a família do Léo Aí também Mas eu quero continuar mandando aqui Um abraço para Elk Que falou Boa noite a todos Léo você é uma bênção Amo a sua voz Você transborda um são menino Deus abençoe sua vida Sua família E seu ministério Beijão Obrigado minha querida Também abraço para você Que acompanha o Caixa de Música Tem a Ela Deixa eu ver aqui o nome gente Porque o Instagram Às vezes Leila Pronto A Leila comentou Boa noite Wesley Léo Eu estou aqui ligadinha Pertinho de Salvador Em Santo Amaro Fã desse garoto Deus continue abençoando Sua vida Léo Sua Leila Santana Muita gente da Bahia Muita gente do Brasil inteiro Conectado com a gente Ligadinho com a gente Muito obrigado Pelo seu carinho Viu Marquinhos Obrigado Pela sua presença Mais uma vez De novo Estamos juntas Eu ainda não botei Aquela plaquinha ali Cantinho do Marquinhos Você sabe que esse cantinho É praticamente seu Já imagino Quando o Marquinhos chegou Eu falei Gente É com ele Cara é com ele E tipo assim Você que é cantor E vinha ao Caixa de Música E tocar com o Marquinhos Deus está exaltando a tua vida Que esse cara só toca Com os artistas famosos Marquinhos é ótimo E Léo Fera demais Muito obrigado Pela sua presença aqui Terceira vez Que não pare por aí Ainda mais que você Vai lançar coisas Foi estratégia Que eu sei Não quis falar Para ter conversa Para o próximo Caixa de Música Deu bem Que vai ter que voltar mesmo Para contar os lançamentos Mas para encerrar A gente quer música Canta para a gente Antes você precisa crer E você de casa Tem uma live Para continuar assistindo a música Depois que o programa acabar Tchau, tchau A gente se vê sábado No Caixa de Música Clássico E eu volto segunda Sete e meia da noite É preciso molhar os pés Pra que um milagre aconteça E tocar as suas vestes Pra sentir o seu poder É preciso erguer bem alto o machado Pra que o sacrifício apareça E esperar por muitos anos Até que a chuva desça Para atravessar o mar Coloque o pé na água Pra chegar ao outro lado Você precisa acreditar Deus quer abrir O mar pra você Mas antes Você precisa crer É preciso mergulhar A sétima vez E clamar mais alto que o mundo Para então voltar a ver É preciso crer Na cruz Pra tornar-se um novo ser E esperar só mais um pouco Até ver Mas antes Até pra que o país Tivando lá Até a próxima Eita